Amigos, mais onda em Salvador. O assunto é decisão, mas as pessoas não querem saber de decisão. As pessoas querem incrementar o assunto Luizito Soares e depois imputam a outros a situação. O Luizito de novo falou em aposentadoria ou não? Os emojis que ele colocou são referentes à irritação com a divulgação de novo dessa especulação ou a irritação que essa informação tenha vazado, que não poderia ter vazado e vazou outra vez. Quando eu disse lá atrás que o Paulo Calef entrou numa fria, indo se pronunciar para defender o Grêmio, quem é que disse que o Grêmio quer defesa? O Grêmio já deixou vazar a outra vez, que ele estava com um problema sério, que de repente poderia ter que dar uma parada ou depois se soube que iria ir a Barcelona e aquele assunto do Renato mais tarde, de que tinha outros problemas? Ainda não se sabe a extensão e o tamanho e quantos são esses outros problemas? Por que será? Então, a verdade é uma só. Enquanto ele não se pronunciar ou enquanto ele não viajar para fazer o tal do tratamento ou a tal da consulta, porque ele vai para lá, autorizado a ir. Se o médico diz, nós vamos ter que fazer um tratamento aqui de 30 dias. Bom, e aí como é que fica o Grêmio? O Grêmio tem uma decisão agora, tem um jogo importante contra o Botafogo, terá outra decisão. Aí é que o Grêmio gostaria de liberar o Luizito. Mas o Grêmio tem o domínio total da situação? O Grêmio pode fazer esse tipo de procedimento? Como é que fica o Grêmio, que é o bem maior dessa história? A instituição é que importa. Vejam o caso do Ferreirinha. Voltou, tem espaço para gol e tem que saber que é a instituição que importa. O Grêmio apressa-se a anunciar o YouTube, porque isso pode ajudar a acalmar o ambiente. Não que o ambiente esteja ruim, está bom, mas se agita com essa história de novo do Luizito Soares. E quem está botando gasolina na fogueira é de novo quem alimenta a imprensa, quer fazer média, quer barganhar para o futuro e sei lá o que quer. O Grêmio quer o Luizito até o jogo de volta no dia 12 de julho contra o Bahia. Vai para a Espanha? Possivelmente vá depois desse jogo. Mas a instituição é que tem que prevalecer. Bruno Alves está de volta. Três zagueiros, sai o menino que fez o gol da vitória contra o Bahia. Será outro jogo, mas de novo o Grêmio é favorito, porque é melhor. Ativo! Eu e você na maior atividade sempre! 0800-003-1500. Maxi Econômica! Toda terça é terça máxima. E no sábado tem o Festival de Fraudas. Desco, vem comprar barato, vem comprar por varejo e atacado. KTO.com. KTO Underline Brasil. Se você tiver dúvida, aposte só com 18 anos ou mais. Zé Pneus, o maior autocenter do Rio Grande do Sul. Revisão gratuita de 30 itens. Mas pela assessoria. Dr. Milton Matana, prestando assessoria a mais de 100 prefeitos. Brasil afora, ligue 395-0588. Evidência! Terceirizar é evidente com Evidência. Condomínios, empresas, clínicas, comércio em geral, escolas. Ligue 99018-7107. Fale com Leandro. Evidência! Terceirizar é evidente. Exclusiva, revestimentos e acabamentos, porcelanatos, pisos laminados, metais, persianas, 12 vezes sem juros. Três lojas em Porto Alegre. Atende todo o Rio Grande do Sul. Exclusiva.com.br ou ligue 3365-4244. Dê. Dê. Dê.